Primeiro-Ministro, Taur Matanrua, que é a equipa do Ministério Cira, que visita a Porto Tibar na segunda semana, que é diretamente progresso e construção do projeto. Primeiro-Ministro, a equipa que visita a Tufoti Referência, que é a preparativa Cira, que entrega ao governo e a fula em maio na região de Rua, Rua Nulurecim, Rua Mai. Minha visita a Porto Tibar, que é o Haltos Preparativos, para a área de nível de desenvolvimento na Uensama, que a parte governante, o Ministério do CNB, em relação ao Porto, devemos fazer os Haltos Preparativos. Estava tendo a Uen, em maio, sem entrega, e tendo a Uen, a Abanona. Então, a minha visita é o objetivo. Primeiro, a área de nível de desenvolvimento, Tauri, de Estado de Desenvolvimento, e doer a informação de BFOR, 45% ou não. Segundo, a área de preparativos Cira, tem que alotar, para que, antes da entrega, a Baita, eu estou pronto para ajudar no funcionamento, na personalização. Eu sou engenheiro, mas eu sou contente, eu sou desenvolvimento, eu não tenho que tocar mais, mas eu não passo. Eu não sei, eu não sei. Então, eu sou parceiro da Bolo Rê, também é parceiro público-privado, Estado, a empresa Bolo Rê, que investe. Então, eu tenho a cara que, eu vou ter lá o dia, para que o tempo, o prazo não seja marcado, para que ele cumpra, que eu não vou em maio, em que remate. Projeto Porto-Tibar lança e aloram tolunulu fulang agosto di nangrihungrua sanuluresinualu, nebezikuta lihusi empresa Timorport S.A. com modalidade parceria público-privada. Usi parte-governu aloca ono dolar americano tokon atus ida tolunulu, no Timorport, hobolore hamutuk tokon atus ida hat nulu ba fase inicio. Total investimento orsamento ba Porto-Tibar, totinantolunulu ho valorto con atus lima. Sida de Fatima Ferdi Soares, GMN.